A pessoa que infelizmente está no piloto automático, ela está acomodada, ela está acomodada. Infelizmente, o tempo passa, como Jesus não voltou e como eu não parti, eu permaneço nesse mundo. E, é claro, quando a pessoa é da fé e ela é nascida de quem? Ou seja, ela tem a mente de Cristo e ela tem o espírito novo, ela sabe que o que vai estimular ela a permanecer com Deus é a comunhão dela com quem? Com Deus. Você não tem que esperar estímulo de quem? De ninguém. O mundo não vai te empurrar para Deus, pelo contrário, vai te empurrar para o pecado. De repente, quem está ao seu lado não tem a mesma comunhão ou, de repente, não nasceu de Deus tal qual você, que já é nascido. Então, essa pessoa, por não nascer, por não ter a natureza divina, ela é carnal, ela não é espiritual. O que é uma pessoa carnal? Inclinada para as coisas da carne, susceptível às coisas carnais. E a pessoa nascida de Deus, ela é inclinada para as coisas do quê? Do espírito. Porque a Bíblia diz, quem é espírito, cogita das coisas do espírito. E quem é carne, cogita das coisas da carne. Então, a pessoa espiritual, ela entende que, primeiro, para ela manter a vida dela com Deus, ela tem as ferramentas dadas por Deus para isso. É o jejum, é a oração, é a palavra, é a madrugada ali, aos pés de Deus, é a busca na casa de quem? De Deus. É a fé no altar, é a aliança, é o sacrifício de renunciar à sua vontade, que é o que vamos falar hoje, logo mais. Ela tem consciência. Mas a pergunta é, quem vai me estimular a isso? Ninguém. Eu mesmo. Eu tenho que ter a minha consciência que eu tenho que estar aos pés de Deus. Se esse caminho aqui não me faz bem, eu não vou por ele. Mas ninguém vai dizer para mim, não vai. Pelo contrário, a minha carne, porque nós já falamos sobre isso, o maior inimigo do homem não é o diabo, é a sua própria carne. É a natureza adâmica. Porque a Bíblia diz que o primeiro homem foi o quê? Alma vivente. Nós nascemos como alma vivente, adâmico. Já nascemos com a natureza do Adão caído. Se nós não tivermos um encontro com o verdadeiro Deus e dele nascermos da palavra, sermos uma nova criatura, segundo a imagem de Jesus, com a mente de Deus, nós vamos seguir o rumo de todo ser humano. Vamos ser moldados pelo mundo e pelo pecado. Que pecado? Cobiça, mágoa, raiva, ódio, roubo, engano, prostituição, fornicação, impureza. Tudo o que a carne humana quer, ela vai pedir. E aqueles que já vivem no pecado também vão nos induzir. E o mundo em si jaz no maligno. O mundo em si é um banquete para o pecado. Então, normalmente, eu já estou caminhando para onde? Para o inferno, sem precisar que o diabo trabalhe. A minha carne já nasceu inclinada para o pecado. O mundo já me incita a isso. E, dependendo das companhias que me rodeiam, também vão me incitar ao pecado. Fora o diabo, que é o tentador. Então, para que eu não viva no pecado, eu tenho que ter a natureza de quem? Que é o espírito vivificante. É quando aquele homem, adâmico, carnal, ele morre no batismo das, em nome do pai, do filho e do espírito, eu sepulto aquele velho homem, e eu começo a me moldar, segundo a palavra de quem? Que me disciplina, que me orienta, que me mostra a verdade. Deus vai me moldando para eu perdoar. Deus vai me moldando para eu guardar meu coração. Deus vai me moldando para eu abandonar o pecado, a mentira. Eu vou me moldando. Quando eu estou totalmente moldado pelo espírito e limpo, quem vai habitar em mim? O Espírito Santo. Então, eu vou me tornar o quê? Espírito vivifi. Eu sou um ser humano, mas o que habita em mim é celeste. O que habita dentro de mim não é terreno. O que habita dentro de mim não é impureza, não é maldade. O que habita dentro de mim não é um demônio. O que habita dentro de mim não é o ódio, a mentira, a falsidade, a hipocrisia. O que habita dentro de mim é o Espírito da verdade. Por isso que, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, então ela tem o amor. É algo que brota. Já falamos sobre isso. E aí a paz. Ela tem o quê? Vêm os problemas. Ela está... Deus está comigo. Ela não fica inquieta. Preocupada. querendo saber... E aí o que falaram? O que falaram? E aí... Não, está lá. O que importa é o aval dela, é a consciência. Minha consciência está limpa. Estou fazendo a vontade de quem? Se o mundo não gosta de mim, também não gostaram de Jesus. Mas nem por isso eu vou deixar de viver. Ela tem o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade. Então, ela exala o perfume de quem? De Deus. Sem falar daquilo que o Espírito Santo dá para ela, que é o dom. Ela abre a boca. E muitas vezes ela não se conhece, porque Deus usa a boca dela. Dá o dom da palavra. Ela ora. E o doente é curado. Ela expulsa até demônios, porque ela recebeu o Espírito da verdade, que lhe dá esse dom para tudo. É para curar, é para libertar. Então, ela passa a ser um pedaço de Deus aonde? Aqui na Terra. Mas aí eu pergunto. Ela morreu? Jesus voltou? O diabo desiste? Então, ele vai tentar te vencer pelo cansaço. Porque, no início, vir à igreja é uma novidade. Buscar as coisas de Deus é uma novidade. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo. Porque, quando você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vive em novidade de vida. O Espírito Santo, ele te guia, ele te orienta. Por exemplo, quando vem luta, dificuldade, perda, ali o Espírito Santo te molda. Ele faz você amadurecer. Ele sempre faz com que, nas lutas, você cresça. Mesmo que aquilo, aos olhos humanos, pareça prejudicial. Porque com Deus não há perda, gente. Com Deus a gente só ganha. Ainda que, aos olhos humanos, pareça que não. Então, você que entrou no piloto automático, está cansado, o que você tem que fazer hoje? Tu tem que falar para Deus, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Inclusive, a canção que nós cantamos, eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar para o meu Salvador. Quebra a minha vida e me faz de novo. Então, de repente, servir Jesus hoje para você, está sendo um fardo. porque você apagou o Espírito, mas você pode acendê-lo. Ou, de repente, você não recebeu o Espírito Santo ainda. Você está, estava e está, buscando a Deus na base da gratidão. Jesus me curou. Jesus converteu meu marido, meu filho, meu pai, minha esposa. Jesus me abriu a porta de emprego. Jesus tirou o demônio que fazia com que eu quisesse me matar, com que eu não dormisse. E você sabe que Deus operou em você. Eu me... Deus operou. É inegável. Quem Deus já tocou na tua vida, já operou. Então, então, você tendo essa consciência que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, operou o milagre, você diz, poxa, Jesus está aqui. Mas o milagre em si, ele não faz com que você permaneça com Deus. porque dez eram os leprosos que Jesus curou. Só voltou um. Veja que Jesus chegou para aquele um e falou, é, não eram dez? Cadê os outros? Ah, Senhor, só eu voltei. Quer dizer, eles alcançaram o milagre, mas o interior deles não queriam Deus. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Então, o milagre, chega uma hora que a própria mudança de vida da pessoa perde de aquele brilho. Como assim? É como um carro. Quando ele está novo, você tem aquela euforia. O carro novo, que é a paupera. É a casa. É um telemóvel. Quando a pessoa adquire aquilo, é tudo novo. depois, aquilo é deixado ali, vira algo cotidiano, algo comum. Mas, quando você recebe o Espírito Santo, isso não acontece. porque o que está dentro de você não permite que você viva vazio, triste, desanimado. Ele faz com que você ande novidade de? Mas o trabalho do diabo, qual é? Apagar o Espírito, cortando a comunhão com quem? Ou, fazer com que você nunca o receba para que você não seja forte. Então, nessa noite, o Espírito Santo quer que você avalie. Meu Deus, será que eu estou num piloto automático? Será que eu não estou nessa condição, Deus? Para mim, é um fardo vir à igreja. Será que não é um fardo? Será que você não está empurrando Jesus com a barriga? Quando você tinha que ter prazer em buscá-lo. Mas, por exemplo, largar o pecado é um sacrí? A Bíblia diz que a porta do céu é larga ou estreita? Estreita. Esforçai-vos por entrar por ela. Abrir mão do teu orgulho, perdoar. Abrir mão da amante, do pecado, da carne, da mentira, do orgulho. É um sacrifício. E muitos não querem renunciar à sua carne, renunciar à sua vontade. Reconhecer Jesus como o dono de tudo e devolver a Ele o que é dEle. Para muitos é um sacrifício por causa da avareza. Então, de repente, tem algo que Deus vem te pedindo principalmente agora no jejum de Daniel. De repente, você tem inimizade dentro da igreja. Sabia, às vezes, tem gente dentro da igreja que não olha para a cara da outra. Passa, passa aí, pastor. Dentro da igreja. E essa pessoa se diz de Deus. Qual o sacrifício que Deus quer para ela? Que ela chegue nessa pessoa ou fulano, me desculpa, houve aquele desentendimento, tenho nada contra você, me perdoa. Mas, às vezes, o orgulho da pessoa faz que dentro da igreja ela tenha inimigo. O que você quer que o Espírito Santo transborde? Ah, não vai mesmo. Tu vai ficar na gratidão aí, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco o tanque esvazia. Então, existe coisas que parecem simples, mas é um sacrifício. E Deus quer que você faça o seu. O que Ele está pedindo para você sacrificar nesses 21 dias do jejum de Daniel? O quê? O orgulho, pecado, amizades. Eu lembro de uma jovem, lá em Santíssimo, queria se converter. E aí, todas as sextas, a amiga ligava, vamos para a balada. Vamos para a balada que fala aqui também, não? Festa. Vamos para a tecoteca. Aí, e julgavam apelo emocional. Você está nova, boba, aproveita, aproveita. e ela, para não desagradar as amigas, ia. E ela fala, pastor, me senti um peixe fora d'água, ficava ali, tomava um negócio aqui, tomava um negócio ali, ficava com um boneco. Eu falei, esse é o problema, você não quer sacrificar suas amizades, porque se você disser não, você perde ela. E aí, eu pergunto para você, o que você tem que sacrificar que você não está sacrificando? Alguma coisa. De repente, é o perdão. Ah, mas aquela pessoa fez. a justiça, a Deus perde. Então, pense, o que o Espírito Santo tem falado para você abrir mão que você não abriu? Sentimento. De repente, o diabo está alimentando algo no teu coração que você sabe que é errado. Um sentimento. Por exemplo, eu falei para essa senhora, falei, pois é, senhora, a senhora já é uma senhora experiente com Deus. Você vê, o diabo não derrubou com a do Tério, a senhora é viúva. o diabo não derrubou com o roubo. O diabo estudou. Falou, bem, ela não quer homem. Então, não vou conseguir derrubá-la com sexo. Dinheiro ela não quer porque ela vive uma vida simples. Então, um sentimento. Um sentimento, eu pego ela pelo sentir, eu pego ela pelo coração. Usou uma pessoa dentro da igreja, deu uma briga do inferno. E aí, a mágoa, entrou, pegou, acabou. Pumba, caiu. Então, o diabo sabe, ele fica estudando, se ele não pega por um lado, ele quer pegar de onde? Mas se você está com Deus, ele não vai pegar você não. Ele está amarrado em nome de quem? Então, agora na hora da oração, pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu sacrifique? O que o Senhor quer que eu sacrifique que eu não entreguei no altar? de repente, você vive no pecado com alguém e Deus está pedindo apoio no altar, abre mão, apoio no altar. Foi o que eu falei para a senhora que fracassou com dois relacionamentos e está vindo o terceiro. Falei, olha, você não precisa de um homem, você precisa de Deus. Foca a tua vida espiritual. e se alguém aparecer no seu caminho, fala assim, eu sou uma pessoa que sirva a Deus. Você quer se relacionar comigo? Vamos fazer a coisa certa. Se ela aceitar, traz ela para Deus porque essa é a pessoa certa. Mas cuidado, porque essa área da tua vida é armadilha que o diabo usa. Então, de repente, Deus está pedindo para tu entregar no altar isso aí. Você sabe? Amém? Amém? Amém?